Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas e o tema do vídeo de hoje é a continuação da nossa semana especial o dia da suculenta, a suculenta do dia é isso aí, durante uma semana, todos os dias eu vou postar aqui uns vídeos mais curtos falando de uma suculentinha específica, dando dicas de cultivo sobre ela se você já gostou aí do tema do vídeo, deixa o seu like, curta, compartilha aí para o canal crescer cada vez mais e não se esqueça de se inscrever aqui no canal estamos rumos a 5 mil inscritos, olha eu já queria pular para os 10 mas podemos chegar aos 10 também, quem sabe né? então pessoal, a escolhida de hoje, a nossa suculenta do dia é a lindíssima da Sinocrássula Índica olha que cor maravilhosa que essa suculentinha tem tá vendo que lindo que tá esse vasinho? lindo né? pessoal, a Sinocrássula Índica, ela é muito fácil de cultivo fácil mesmo, aquela suculentinha que não vai te dar trabalho nenhum que você comprando um potinho aí, é pouquíssimo tempo você vai ter aí uma cuia cheia esse daqui não tá maior porque eu tô com pouco espaço aqui eu não replantei ele mas se eu replantasse, ela já tinha enchido uma cuia olha a cor dela que linda é um bordô maravilhoso pra ela ter essa cor aqui, ela tem que pegar bastante sol ela é de sol pleno, já tive ela no tempo da chuva ela aguentou bem na época das chuvas, no tempo e ela gosta de bastante sol se ela não pegar tanto sol, ela fica mais verdinha e quando ela está adaptada, ela fica nessa cor maravilhosa bordô sua multiplicação é muito fácil ela dá mudinhas por decapitação tá? você pode vir aqui e decapitar ela que ela vai brotar e a cabecinha já vai enraizar mas por si só, ela solta muito brotinho lateral muito mesmo ela vai soltando olha aqui pra você ver se dá pra vocês verem ó, tá vendo aqui dentro? que já tá soltando, ó ela solta muito brotinho lateral e vai enchendo o vasinho suas folhinhas brotam praticamente todas as folhinhas dela brotam então se você tira umas folhinhas joga do ladinho e ela ainda vai brotando soltando o brotinho é rápido que você tem um vasinho maravilhoso eu vou mostrar aqui pra vocês as mudinhas dela no potinho 5 que coisinha mais lindinha olha só eu tenho aqui pra venda dela no potinho 5 olha pra vocês verem, ó essas aqui chegou a pouco tempo elas ainda não estão tão adaptadas ao sol tá vendo que elas estão mais verdinhas? parecem ser outra suculenta mas não é é a mesma quer ver? vou mostrar uma perto da outra pra vocês verem olha só adaptada e a senha adaptar tá vendo? ela fica mais verdinha mas essa aqui pouquinho tempo que ela fica adaptada aí que ela fica aí no sol ela já vai tomar essa tonalidade e olha o que eu falei das mudinhas laterais olha só quanta mudinha que já tem nesse vasinho então se você comprar um vasinho desse daqui né que é baratinho acho que é 9,90 acho que tá no meu catálogo um vasinho desse aqui é pouquinho tempo você já tem uma cuia cheia e ele vem variados ó tem tem assim de 3 aqui já tem mais essa aqui tem uma só mas já tá soltando brotinha maior tá vendo tá vendo que ela é mais verdinha então essa aqui o investimento é pequeno é uma suculentinha que você acha fácil bem mais fácil e muito linda vai dar um colorido maravilhoso no seu jardim de suculentas vale a pena investir nessa linduchinha aqui muito a pena porque ela é muito linda tá vendo só a rega dela é a rega normal de suculenta tá regar ela somente quando o substrato tiver bem seco aquele substrato bem drenável de suculenta eu já tenho vídeo no canal de substrato tá se vocês ainda não viram vai lá na playlist de lá e coloque eu vou deixar vou fazer uma playlist especial só pra substrato pra vocês poderem achar mais fácil né então vale a pena pessoal tenha que ter uma linducha dessa no seu cultivo olha só como está vou dar uma visão geral aqui pra vocês as plantas estão lindas olha a bancada de gigante como está maravilhosa e vocês podem deixar aí gente deixa aí nos comentários a qual suculenta vocês querem que eu fale na manhã nos próximos vídeos se vocês compartilharem bastante gostarem bastante aí em vez de fazer só uma semana eu faço durante um mês agora se tiver pouco pouca visualização poucos likes aí eu faço somente uma semana se inscreva aí no canal e deixe o seu like até o próximo vídeo tchau tchau tchau